Música Eu vou fazer o samba pra falar Do tempo em que eu sou a mim Eu vou rezar pra tu roda tecer Onde que foi se escolheu para tecer Chame pra mim uma discussão Uma batalhão é lá que eu vou A queixa pra quem está samba de queixo E era de pera, peça de espera É lá que eu vou As queixas lá no fundo do quintal Mete o jogo e fala no final E foi uma batalha lá naquela esquina Jogando a cara com a cara cristina Que me chamou, que me chamou Que me chamou, que me chamou As queixas lá no fundo do quintal Que me chamou, que me chamou As queixas lá no fundo do quintal Que me chamou, que me chamou Que me chamou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau